Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Seguem em curso os trabalhos da equipe de transição que está instalada no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. E é para lá que vamos agora para falar com a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, seguem aqui os trabalhos no gabinete de transição. Hoje é o primeiro dia em Brasília de agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro, que está reunido aqui com essas equipes técnicas de trabalho. Ele que chegou hoje pela manhã à Brasília, iniciou essa agenda aí por volta das 10 da manhã. E estão nesse momento aqui reunidos alguns dos futuros ministros selecionados e escolhidos por Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o futuro chefe da Casa Civil e que coordena a transição, o ministro Onyx Lorenzoni, também da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, os futuros ministros da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral, como eu já falei, Gustavo Bebiano, da Justiça, Sérgio Moro, da Agricultura, Tereza Cristina, também da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e das Relações Exteriores, Ernesto Fraga Araújo. Mais cedo, Jair Bolsonaro também recebeu aqui uma visita de cortesia do embaixador do Peru, Vicente Rojas. E quem esteve aqui, falou com a imprensa também, foi o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, que se reuniu com a equipe econômica da transição. conversaram sobre estrutura aqui no gabinete de transição e também orçamento. Esteves Colnago falou, inclusive, sobre uma possível fusão de ministérios. Vamos ouvi-lo. Não, é uma preocupação operacional sempre, mas os ganhos de sinergia são muito evidentes, né, na reunião dos ministérios. Então, acho que nós teremos um ganho, né. Há uma preocupação, mas é uma preocupação normal, né, operacional. Bom, Esteves Colnago se reuniu com o ministro, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e entre os assuntos aí que eles trataram foram as privatizações, possíveis privatizações, e também ajuste fiscal. Alessandra, eu volto com você e a gente volta aí a qualquer momento com outras informações. Obrigada, Daniela, e pelas informações, um bom trabalho para você aí no Centro Cultural Banco do Brasil. E o Brasil chega aos 30 anos de luta contra o HIV como referência mundial no tema. E vai passar a disponibilizar autotestes para detectar o vírus da AIDS de graça no SUS. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes. Cristiano contraiu o vírus HIV há 32 anos. A doença era novidade e não havia tratamento. Ele foi considerado paciente terminal. Além da doença, enfrentou o preconceito. Hoje, ajuda quem, como ele, contraiu o vírus. Segundo Cristiano, a preocupação atual deve ser com o descaso dos jovens com a AIDS. A questão da banalização do HIV que a gente está vivendo hoje. Esses adolescentes e jovens perderam o medo da AIDS. E isso é muito preocupante. A rede pública oferece testes rápidos para detectar o vírus da AIDS nas unidades de saúde de todo o país. Em 2018, foram distribuídos mais de 12 milhões de testes. E a partir de janeiro vai estar disponível também, pelo Sistema Único de Saúde, o autoteste do HIV. Inicialmente, serão distribuídos 400 mil autotestes para um determinado grupo, como, por exemplo, para aquele que já faz uso do medicamento pré-exposição ao vírus. Até hoje, o autoteste só estava disponível na rede privada. E tantas ações de combate e tratamento da doença dão resultados. De 1980 a junho de 2018, foram identificados 926 mil casos de AIDS no Brasil. Entre 2012 e 2017, houve uma queda de 15,7% no registro da doença. Caiu também a taxa de mortalidade causada pela AIDS e teve redução ainda na transmissão vertical do HIV, que é quando o bebê é infectado durante a gestação. Diminuiu 43% entre 2007 e 2017. Os dados mostram também que 73% das novas infecções ocorrem entre homens, sendo a grande maioria entre 15 e 39 anos. Esse momento para nós, após esses 30 anos de luta contra a doença, é um momento de uma grande reflexão pelos avanços que temos conseguido. O Brasil tem sido uma referência mundial na questão do HIV, da AIDS, naquilo que nós temos proporcionado à nossa sociedade. É um momento também de uma reflexão sobre o que podemos ainda fazer, aquilo que podemos alertar, as prevenções que devemos recomendar sempre, a atenção que nós devemos ter com os nossos jovens, principalmente. E com as ações, o Brasil também caminha para atender até 2020 a regra 90-90-90, um compromisso global no qual 90% de todas as pessoas infectadas saibam que tem o HIV, 90% de quem já foi diagnosticado recebe o tratamento e 90% dessas pessoas tenham carga viral suprimida e não transmitam o vírus. Nós saímos, comparando no ano de 2016 para 2017, de 69% das pessoas diagnosticadas para 84%. Quem sabe, quem trabalha no serviço de saúde, sabe que isso foi um grande avanço. E isso é graças à testagem rápida, e isso é graças à parceria que o departamento tem, junto com a sociedade civil, através dos projetos Viva Melhor Sabendo, junto com o Unesco e o Unicef, que tem também o Viva Sabendo Jovem, dizer que esse trabalho que leva à testagem, onde as pessoas estão, fez esse incremento. Na esplanada dos ministérios, uma grande colcha de retalho reuniu mensagens de apoio para quem continua na luta contra a doença. A colcha também faz parte da nova campanha, criada para lembrar os 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. E esse infectologista faz um alerta. Para prevenir o contágio, é fundamental mudar hábitos. Hoje, a prevenção pro HIV é combinada. Barreira preservativa, que é a barreira física. A gente tem o PrEP, que é o medicamento que a gente toma antes da relação, mas ele tem que ser tomado de forma contínua, todo dia. E a gente tem o PrEP, o PEP, que é pós-exposição, que você tem que tomar todo dia durante 28 dias. O que a pessoa tem que dizer é que ela tem que ter uma mudança nesse comportamento dela também. Que a barreira física é necessária, tanto para prevenir o HIV, como para prevenir as outras doenças. E agora há pouco, foi lançado um conjunto de ações para combater a violência sofrida por mulheres dentro de casa. Vamos falar sobre isso com o repórter Pablo Mundim, que acompanhou esse lançamento. Não é isso, Pablo? Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer lançou há pouco, aqui no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher e o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. A iniciativa ocorre em uma semana importante. Vamos lembrar que no último domingo, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Segundo dados do governo federal, no ano passado, mais de 82 mil mulheres relataram algum tipo de violência no Brasil por meio do Ligue 180. Somente no primeiro semestre deste ano já foram registrados. Nesse mesmo canal de denúncia, mais de 38 mil denúncias de violência contra a mulher. De acordo com o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, a redução da violência passa justamente pela conscientização e a necessidade de denunciar a violência. Vamos ouvir. Esses atos que a gente condensou em um decreto só, ele busca um diálogo entre o poder federal, os estados e os municípios, no sentido de criar diretrizes e criar uma rede de proteção para tornar mais efetiva a proteção para as mulheres. Nós estamos, através disso, incentivando não só a conscientização, porque a diminuição da violência passa necessariamente pela conscientização das pessoas. É fundamental que as pessoas se conscientizem da importância dessa pauta. É fundamental que as pessoas se conscientizem que não há limite de tolerância para a violência. Até isso é possível, a partir disso não é possível. Ou seja, a violência, ela não pode ser tolerada em hipótese nenhuma. O presidente Michel Temer disse que este é um desafio que todos precisam combater. Nós todos sabemos que esse desafio não é fácil. Afinal, a violência contra a mulher não conhece extrato social, não conhece idade e não conhece região do país. Às vezes as pessoas pensam que só entre os mais pobres é que pode. Não é isso, não. As estatísticas revelam abundantemente que em todos os estratos sociais há, muitas vezes, violência contra a mulher. Porque, como foi dito aqui, ela está nas ruas, no trabalho, nas escolas, mas, principalmente, dentro de casa, justamente onde as mulheres deveriam sentir-se, Dona Maria da Penha, mais protegidas. E o desafio não é fácil, mas superá-lo é urgente. E é sempre bom lembrar, qualquer denúncia de violência contra uma mulher pode ser feita pelo Ligue 180. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.